Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Marquei um hotel pra esquiar na Itália em dezembro Tô louca? Não, sério Falei pro Rô, meu marido, eu falei Rô A gente tem que acreditar em alguma coisa, senão eu vou acabar surtando, concorda? Falei, vamos dar esse crédito pro Brasil Vamos acreditar que até dezembro a gente já vai tá vacinado Que o mundo vai tá melhor, que essa pandemia já vai tá controlada Não, porque se a gente não acreditar, o que sobra pra gente, né? Chorar? Não dá, né? Eu prefiro acreditar que vai dar certo Aí reservei hotel, que já tava pago desde 2020 Reservei até mesa no restaurante e já escolhi a garrafa de vinho, cê acredita? Ah, por esse maluco, né? Não, sério A gente tem que sair dessa paranoia aí de algum jeito, concorda? Não, porque eu tô tão neurótica com Covid Que outro dia eu sei que eu tava andando no shopping Aí todo mundo ficava olhando pra mim E eu falei, gente, tô sem máscara Ah, que medo Não, sério Aí todo mundo vinha em volta de mim tossindo, falando Aqueles perigotos voando Eu, ah, chega Acordei e virei pro Rô, meu marido, falei Vamos marcar a viagem pra Itália Chega Já deu Nem que a gente não vá, mas só pra ter um norte, sabe assim? Pra poder mirar em alguma coisa Enfim Pelo menos agora eu ocupo meu tempo com coisa boa, né? Porque cabeça vazia, minha filha Oficina do Diabo Sandra Meu nome é Sandra Música 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 Música